Eu acho que sou o mais triste do mundo, somente tristezas é que existem em mim. Olhando pro céu, pergunto a Deus, por que, meu senhor, eu nasci assim? Até os amigos de mim se afastaram, a mulher que eu tinha também me deixou. Lágrimas sentidas, põe ao meu rosto, por ver que no mundo tão só eu estou. Procurei falar com quem já foi minha, quando lá cheguei, foi que vi meu fim. Não quis nem ao menos me cumprimentar, tirou-me o rosto, fugindo de mim. Saí como um louco, buscando conforto, pra tirar a mágoa que em mim ficou. Procurei então a casa de um amigo, antes que eu chegasse, a porta fechou. Só me resta agora, esperar a morte, para dar fim aos sofrimentos meus. E enquanto eu viver, ninguém é tão triste, porque o mais triste do mundo sou eu. Saí como um louco, buscando conforto, pra tirar a mágoa que em mim ficou. Procurei então a casa de um amigo, procurei então a casa de um amigo. Antes que eu chegasse, antes que eu chegasse, a porta fechou. Só me resta agora, esperar a morte, para dar fim aos sofrimentos meus. E enquanto eu viver, ninguém é tão triste, porque o mais triste do mundo sou eu.